Você vai tirar foto? Não precisa fazer vida Parado na garagem, eu tiro a foto E eu não lembro E eu não lembro Oi, bom dia, tudo bem? Pode fazer um vídeo lá dentro? Pode, pode Valeu Viu? O que é? Não, pássica Bem espaçoso, show de bola Translip Carro é de 50 lugares Aqui, ó De água Ó a janela Ah, beleza Vai, ó, banheiro Masculino, feminino Fechado Ó Carro bem espaçoso, hein, pessoal Olha Tá bem espaçoso aqui, ó Olha aqui Foi de pé Ó Vai condicionado Porta-copa Ó Aqui o cinto Cintado USB Aqui Vou cortar algum objeto Aí, ó Show de bola, hein Não, mas se eu quisesse Porta-copa, só que eu tô te avisando É ali na frente Ó Posso estar fazendo o vídeo com você? Pode, pode Só vou manobrar aqui Seu nome? É Wagner Wagner, meu nome é Gessé Canal Gessé Lucro por ônibus Tá ok Obrigado, hein, Gessé Nada Vamos aí no novo Irizada Translip aqui A máquina, hein Ó o painel Ó Aqui em Barueri Daqui a pouco ele vai estar explicando um pouquinho sobre o painel Ó a janela lá Olha lá Olha o retrovisor USB Ó a temperatura Para condicionado é dual zone É condicionado? É só para a parte de trás Aqui no caso, né E aqui na Só para a parte da frente Ser o motorista Ah, tá É uma coisa que é diferente da maioria dos carros Ah Esse Scania é um Scania K370, né É o Irizar I6S Efficient Esse é o primeiro no Brasil Que não tem retrovisor Para o Irizar é mais arredondável Então isso dá mais aerodinâmica Tem uma economia de cerca de 13% No combustível E Estamos aí para somar Translip Primeiro do Brasil Nossa própria efeita é só de Irizar Esse é o primeiro É Essa carroceria 2025, né 2025 24, 25 Ah, 24, 25 Tá os dois juntos, né É isso aí Ó a câmera ali, né É legal Esse sistema aqui também ajuda também no Na Coeficiência da aerodinâmica, né Ó Porque não tem retrovisor segurando o ar, né Isso, de velocidade Ó E é mais tecnologia também, né Ó E a diferença para dirigir, né Olha, cara Para ser sincero não tem muita diferença não A diferença principal é o retrovisor Porque aqui, tanto o G8 Até a geração 7 A partir de 2015, né Que já é automático Não muda muita coisa, né Aí vai mudar realmente às vezes o motor Que é mais potente Alguma coisa nesse sentido Mas a dirigibilidade não muda nada aqui Aqui tem o computador de bordo Mas já tinha desde o G7 Ó Os Irizar 6 também, né Então não muda muita coisa Mudou ali o desenho do painel Mas as funcionalidades são as mesmas, né Não tem muita alteração A diferença também é que esse câmbio é 12 marchas, né 12? 12 marchas Mas todos os carros A partir de 360 De 2016 para cá Também já eram 12 marchas Então Não tem tanta diferença Ah, entendi E é um carro que está puxando a mão Muito bem a tensão, né Do povo Chegou Fico feliz Fico feliz A ideia é essa A gente pegou esse carro ontem Foi? Ontem Aí sim Não deu nem tempo de pôr roda de alumínio Está tudo lá no porta-malas as rodas Olha Vai colocar a roda de alumínio? Vai, vai A gente mandou lá para a fábrica Só que a fábrica alegou que não teve tempo de colocar Aí a nossa intenção era colocar ontem mesmo A gente pegou Só que a gente chegou na garagem Já era 4 horas da tarde Já tinha dado praticamente o horário do mecânico Não ia dar tempo de tirar todas as rodas Trocar os maracuzos Aí está dentro do porta-malas Não deu tempo, mas a gente vai trocar A segunda-feira já está trocado Pena que não deu tempo para vir para o evento Né? Aham Aham O painel gostei Ficou amplo, né O painel O clean, né É, suco Particularmente gostei bastante também Não é? USB aqui USB aqui USB em todas as poltronas também Acho que é tudo o mesmo padrão E não sente nada, né Não sente nada Carrinho bom, cara Depois se você quiser filmar lá com o motor ligado por fora Eu achei muito silencioso esse motor, cara Muito, muito Beleza Acho que o motor do meu carro está mais barulhento que o ônibus Que o ônibus, né Pode ser ver, vai passando os anos a tecnologia, né É, eu tinha visto já o Volvo, né No topo também Os DD também Que o motor ficou bem silencioso Só que eu nunca tinha reparado no Scania, assim, de perto, né Sim Aí, esse foi o primeiro que eu reparei de perto Vai Foi o primeiro que eu reparei de perto, assim, e eu vi que está muito silencioso, muito silencioso Bom dia Bom dia, como é nada? Tudo bom, meu amigo? Como vai? Satisfação, Wagner Opa, pior, fizeram boa viagem? Graças a Deus, a viagem aqui é curta, pô Dá, acho que, vinte e poucos quilômetros da garagem Ah, que ótimo, pô Nem foi viagem Tá certo Seja bem-vindo, então Obrigado Vou te pedir, por favor Para um pouquinho atrás da penha Que o pessoal está manobrando Tá, certo E aí, quando eu liberar ali a passagem Tá, eu vou lá orientar para eles manobrarem Tá bom Você vai entrar no bolsão ali Certo Tá, tem um bolsão, eu vou entrar Da sua direita Com o carro do Diversidade entrando ali Só que não é lá na frente Tá bom Tá, e aí depois eu vou lá para poder manobrar vocês Beleza Assim que liberar a passagem para a entrada Aí não pode entrar no bolsão Fechou Tá bom, obrigado, hein De bom Olha, o povo tirando de foco E aí, o povo tirando de foco E aí, o povo tirando de foco Certo Mas é que tem um lixo, né, ali? Tem, a lixeirinha. Olha a lixeirinha aqui. Vou ver o retrovisor. Agora aqui, né? É. É, pra você ver. Quase que a gente bate o retrovisor, hein? E ajuda na manobra também, esse fato de não ter o retrovisor. Cara, ajuda muito. Que nem o que a gente passou aqui agora. É, por exemplo, aqui já ia apertar um pouco, não pelo carro em si, e sim pelo retrovisor. Pelo retrovisor. Aqui. Aqui, ó, por exemplo. Eu vou forçar aqui só pra dar um exemplo. Às vezes, se você tem o retrovisor aqui, ó. A chance de pegar aqui era grande, entendeu? Ah, é. Agora, o ruim de não ter retrovisor é que você não vê aqui, a frente. É. Ó, o retrovisor é que dá pra ver a parte de trás, lá. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. Ó, você vai colocar na frente aquele liso ali, ó. De frente com ele. De frente com ele. Ah, eu vou manobrar aqui, vem de aí e põe lá de frente. Tá bom. Pera aí. É bom que pega os dois, né, ó. Pega mais... É, pega bem, pega bem o negócio aqui. É? Olha. O sol tá aqui, cara, não tá enxergando direito. É. A porta tá aberta. Tem a de cima e a outra de baixo. Tem a de cima e a outra de baixo. Foi. Obrigado, hein. Não, não, que isso. Valeu. Vou pegar minha bolsa. E lavei o motor. Opa, porra. Fazendo a favor. Rapaz do cadeirante. Os bagageiros. Ó. Oh, já. O que é isso? 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 O que é isso?